A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parabolizado abriu a semana em R$ 52,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 53,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,90 e a vaca gorda em R$ 4,40 o quilo. Segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui, na Lagoa TV, as principais cotações. Fique ligado na programação. Música 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 Música